Em Sorriso, cerca de 80 profissionais do telejornalismo, rádio, web, portais e jornais impressos receberam na tarde de ontem a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Profissionais que se tornaram público-alvo da campanha de vacinação, tendo em vista os trabalhos que são realizados diariamente. O contato com diferentes públicos em diferentes lugares gera grandes riscos para quem atua no setor. Durante cerca de aproximadamente um ano, os profissionais da indústria cinematográfica aguardavam por este momento. A vacinação contra a Covid-19 é mais um importante passo para a segurança dos profissionais que diariamente estão nas ruas para levar a informação até você. Bastante emocionada, porque a gente estava esperando ansiosamente por essa vacina, né? Justamente pelo fato de a gente estar todo dia em contato com pessoas que estão envolvidas, né? Com a Covid-19, atendendo os pacientes de Covid-19, com as forças de segurança, nas escolas, né? A gente está sempre nesses meios e nós não havíamos ainda recebido a vacina, né? Então, hoje é um dia de muita alegria e de celebrar essa conquista que hoje fez com que a gente recebesse, né? Essa primeira dose. Não estamos totalmente imunizados, né? Essa primeira dose. Depois da segunda dose estaremos imunizados, mas os cuidados continuam. Cuidados estes que se aplicam dentro e fora da redação e dos estúdios de televisão. Durante os primeiros meses de pandemia, quando a realidade era mais incerta do que as informações que temos hoje em dia, os cuidados eram muitos. Tudo para proteger os profissionais e também os entrevistados. Foi um período de muito medo, né? A gente sabia dos riscos de se contaminar, né? E a gente tomou muito cuidado, manteve distância dos entrevistados, usamos de estratégias, né? Para manter essa distância aí das pessoas. Usava luva para pegar no microfone, né? E como aconteceu em todo mundo, a gente acabou, eu não sei se é perdendo medo, não sei como é que chama isso, mas a gente foi diminuindo um pouco. Acho que se encorajando um pouco mais a enfrentar, né? Encarar essa pandemia aí, né? Receber os entrevistados, realizar análises de conteúdo, produzir e colocar no ar a programação é um desafio constante. Para que a informação chegue aos telespectadores, toda a equipe trabalha em sincronia. Por este motivo, neste momento, cuidar da saúde é um dever de todos. Um alívio, né? Uma coisa que a gente já esperava faz muito tempo, já, né? Desde o ano passado, eu acho que esperava, né? Para tomar a vacina. É isso. E os cuidados dentro do trabalho? Você, no seu setor ali, que é um setor que você está diariamente atendendo as pessoas que chegam, esses cuidados devem ser mantidos? Sim, continuo ainda usando o álcool, normalmente usando a máscara, né? E mantendo os cuidados devidos de sempre. Durante este período de incertezas, os medos foram muitos. Dias de preocupação, cuidado com os membros da equipe de trabalho. Diariamente, os desafios pareciam aumentar. Mas, após um momento como este, onde a primeira dose da vacina foi disponibilizada para os profissionais, o sentimento é de esperança e de forças para continuar levando a informação até os telespectadores. Graças a Deus, né? Recebi aí a primeira dose e a gente vai poder continuar trazendo diariamente as notícias aí para vocês que assistem, acompanham, né? As notícias que a gente passa aí todos os dias.